Oi, outro dia, outro vlog. Vem com a gente pra um cinema mega legal aqui nos Estados Unidos. Esse cinema não é qualquer cinema, é um dos cinemas mais chiques que tem aqui em Marilândia. Pagamos 25 dólares em cada ingresso. Chegando lá, você dá de cara com um restaurante e um bar dentro do cinema. Eu achei super chique. Eles dão até cobertura, gente. Adorei. Vamos assistir Avatar, eu tava super animada. Um dos motivos pra esse cinema ser super especial é que você tem atendimento de garçom dentro da sala de cinema. Então nem precisa se preocupar com a pipoca porque ela vai até você. Olha eu, preparada pro meu filme 3D. O menu deles tem muita variedade, com vários tipos de bebidas e vários tipos de comida. Nosso carçom veio até a gente e a gente pediu uma batatinha pra acompanhar um vinhozinho e uma cerveja bem gelada. O filme foi maravilhoso e eu super recomendo. Chegou até aqui, comenta cinema nos comentários pra ouvir com mais vídeos como este.